é só eu vou eu botei o gráfico em linhas em uns segundos aqui em cima para mim poder ajudar algumas pessoas que têm dificuldade quando o ápice abre o ápice pela primeira vez da binômio que acontece essas marcações que eu fiz aqui em cima provavelmente o seu possa estar aqui embaixo então é só você prestar bem atenção no vídeo que você vai entender como que faz para colocar essas linhas aqui ó em velas né aquelas velinhas verdes vermelhas você tirar desse um segundo para colocar no time de um minuto de cinco minutos 15 minutos e assim vai por etc é muito simples ó você vem aqui nessa montanha zinho que eu marquei e tu vai aqui ó em velas colocou em velas agora tu vem aqui nos cinco segundos e coloca em um minuto pronto seu gráfico praticamente já está na ponta para operar ou em cinco minutos só que todas as vezes que você colocar o seu gráfico em time maiores com 5 15 30 o tempo também tem que ser mudado você tem que vir aqui no seu tempo de de inspiração que no minuto é para um minuto no cinco minutos para cinco minutos você entra aqui no time e mudou ou para um minuto a mais dois minutos três minutos ou cinco minutos tá é assim que funciona e tem tempos maiores aqui ó que é de 15 a 60 minutos ou seja sua ordem sua operação pode ficar aberta de 15 a 60 ou a sua ordem aqui nessa parte de cima pode ficar aberta de um a cinco minutos no tempo percorrido que você estiver usando ele aqui pode fazer isso também pessoal em time de um minuto tá você queria aumentar o tempo de expiração você pode fazer em time de um minuto mas o recomendado é só para cima de tempos de vela de m5 de m15 m30 e assim por diante beleza é só para tirar a dúvida de vocês qualquer dúvida que vocês tiverem quando vocês forem abrir o app da binomo pela primeira vez é só vocês me contatar aqui no instagram ou aqui mesmo nos comentários do youtube que eu consigo responder vocês e vou atender vocês de uma boa beleza e embora para o vídeo hoje nós estamos com 800 reais positivo então a gente vai fazer a nossa entrada de oitocentos reais vou procurar uma paridade melhor aqui deixa eu ver isso daqui quanto que dá o pé alto está 82 e o pé alto do euro sd tá 86 então eu vou pro que tá pagando mais deixa eu entender mais ou menos aqui como que tá funcionando e como que tá o andamento desse gráfico aqui nesse exato momento a quem tá dominando coloquei em time de m15 pra mim fazer minha análise que tá dominando força vendedora então o que que a gente vai priorizar aqui sempre uma venda e não uma compra ó rompeu a estrutura fez quinto de força quinto de descanso e ela tá vindo romper novamente a outra estrutura romper nessa estrutura nossa próxima aqui ó é uma venda pra um minuto porque é o time que eu gosto de operar então mudo pra um minuto porque eu já vi que em m15 quem tá dominando é a venda e eu vou procurar aqui uma entrada dentro da minha análise dentro do meu operacional para mim poder ganhar dinheiro embora lá ó tá segurando muito aqui quem tá dominando ó que ando de força nosso suporte nossa resistência né o suporte ela veio testar o suporte de baixo subiu para cima e não tá tendo força para romper esse suportezinho aqui ó vou até colocar ele de outra cor pra vocês entender o que eu tô tentando dizer pra vocês ó esse daqui pessoal ó ela tá tentando romper aqui então a gente vai esperar o que o próximo quinto quer nos dizer pra gente pegar uma entrada com lucro e sair positivo aqui ó ó se ela rompe essa estrutura para cima que qual é o interessante disso aqui ó que aqui formou praticamente uma lta né linha de tendência de alta porque ela já veio tocar respeitou veio romper tentar respeitar respeito novamente então se ela vim aqui e respeitar a próxima ela tá querendo dizer que ela vai romper essa estrutura para gente pegar a próxima de alta porque nós temos um alvo aqui ó ela pode buscar esse algo ou ela pode realmente respeitar esse quinto de força isso aqui foi apenas uma aglomeração e aí sim a gente dá continuidade no fluxo aqui ó e agora ver o que ela vai fazer aqui para nós ó vou pegar andando a entradinha de oitocentos reais porque ela terminou como um quinto de força mas ainda assim a gente tá correndo o risco dessa retração desse esquendo anterior aqui ó nós estamos correndo o risco desse e desse porque tem rejeição de força compradora que ou seja eles estão posicionado nessa região mas como ela tentou subir não teve força veio novamente e veio com tendo de queda o que que a gente faz próximo a gente prioriza uma venda e é o que a gente está acontecendo aqui ó falta 21 segundos para que essa ordem fecha e se ela fechar aonde ela está a gente vai sair positivo primeira entrada do dia muito positivo se eu sair positivo nessa eu não vou operar mais olha no último segundo cara no último segundo no último segundo lembra que eu falei do risco que eu falei do risco que a gente tinha aqui mas no último segundo ela respeitou a nossa análise ela ia respeitar mas no último segundo a gente perdeu aqui então o que que a gente vai fazer pessoal a gente vai esperar que ela toque novamente porque ela caracterizou uma região de retração eu posso passar isso em outro vídeo para vocês entender se ela vim tocar colocar aqui de novo se ela vim é tocar tocar aqui novamente a gente vai pegar uma próxima a gente vai pegar a retração para a mesma vela se ela não vim é tocar a gente vai pegar fluxo de continuidade aqui ó tava linda aquela entrada mas a gente tinha um risco por que que eu priorizei uma venda porque em time de 15 que é um time maior time consolidado me mostrava que quem tava na força maior na força majoritária dominando a macro tendência era uma força de queda ela não teve força para subir aí pessoal mas como tá muito arriscado eu prefiro que ela busque se ela buscar e ficar o que que a gente vai fazer a gente pega para próxima de queda a gente já não pega mais uma retração porque aí já ficou um pouco arriscado ó quem tá dominando vendedora o que que ela fez aqui uma vela de descanso quem tá do vendedor então a gente pega para o próximo se ela morrer aí tá pessoal ela não pode retrair ela tem que morrer aí ó a gente pega para próximo a gente pega para próximo aí fluxo de continuidade não tem o que fazer pessoal agora é só esperar tá só esperar que realmente ela faça com que a gente analisou e especulou aqui olha nossa o mercado tá me trolando hoje não tem como isso não cara tem como isso não não tinha mais o que fazer aqui velho não tinha mais estrutura rompida nós temos um alvo não tinha o que fazer cara foi para dar loss já que ela nunca descer mais pega próximo aí subindo e o mercado tá me trolando em meu amigo olha isso bora você quer subir bora subir não é por essa fiada mais não nossa cara esse loss que eu tomei aqui cara era uma entrada snipe esse daqui cara o mercado tá me trolando não tem o que fazer mas paciência renda variável bom bora de novo bora de novo 372 deixa eu ver o que que ele vai fazer aqui para a próxima análise deixa o mercado andar um pouco aqui para mim ver como que vai ser minha próxima entrada aqui pessoal e aí e aí Rompendo aí essa estrutura Eu vou novamente Fazer uma venda Vou explicar pra vocês Rompendo essa estrutura Vou novamente pegar a continuidade do fluxo Porque nós temos um alvo aqui Então Só aguardar Ela tem que terminar abaixo aí Se ela não terminar não faz sentido entrar Ela tem que descer um pouquinho só mais Peguei Foi com o capital todo aí pessoal A gente estava positivo em R$800 Tomamos dois loss de R$800 Acertamos uma de R$200 E a gente tem que acertar essa aqui também Trollando no último segundo Bora ver, mas eu acredito nessa queda aí Isso aqui é renda variável pessoal Não tem o que fazer Não tem o que fazer Ah você está operando Não, esse é o meu operacional Quando dá bom eu faço muito dinheiro E quando dá ruim paciência Não tem o que ficar brigando com o mercado Deixa eu colocar em 5 segundos Se ela não descer agora Ela não desce mais não Falta 11 segundos Que briga feia Aí ela tem que descer agora Último segundo para ela descer Não desceu já era Mais um loss pessoal Mais um loss Meu Deus Que dia ruim Fazer o que pessoal? Então galerinha é isso Esse é o meu operacional Eu sempre opero fluxo de continuidade Não tenho o que fazer Talvez você que tem uma outra visão Vai olhar para a minha análise Vai falar Cara tu fez tudo errado Não Eu fiz exatamente o que eu sempre fiz Nos meus vídeos anteriores E nos meus 3 anteriores É só você ver os vídeos no meu canal Que tu vai ver como que eu faço Para ganhar dinheiro Então Simplesmente esse é o meu operacional E esses são os meus dias de loss Ontem eu vi que eu fiz 800 reais de lucro O que eu fiz? Eu parei Voltei agora Você pode olhar pelo vídeo anterior Mas Fazer o que? Isso é mercado de renda variável Não tenho o que fazer E vamos embora para cima Tamo junto Comenta Se inscreva E fui E Tchau.